Cacá, ao todo 20 reeducandos participaram do curso de corte e costura industrial e na tarde desta sexta-feira a nossa equipe veio até a penitenciária de segurança máxima Geraldo Beltrão, para acompanhar a solenidade de entregas dos certificados. Aqui ao meu lado o secretário de administração penitenciária, Sérgio Fonseca. A gente vai conversar com ele a partir de agora sobre esse trabalho de reinserção social que é realizado de muita importância, né secretário? Um trabalho como esse que dá oportunidade a essas pessoas. Boa tarde. Boa tarde. É um momento extremamente feliz para nós da Secretaria de Administração Penitenciária porque essa é uma das estratégias que nós definimos no planejamento estratégico da nossa secretaria determinada pelo governador João Azevedo, que é como você disse, dá oportunidade às pessoas privadas de liberdade. Essas pessoas elas já foram julgadas pela justiça. A nós, da Secretaria de Administração Penitenciária, governo do estado da Paraíba, só nos resta oportunizar dias melhores para eles, mas de uma forma onde eles possam se reintegrar à sociedade e serem pessoas positivas, sobretudo da vida dos seus familiares. Nós sabemos que eles erraram e como eu disse, nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para apoiá-los porque no nosso país não existe prisão perpétua, não existe pena de morte e essas pessoas obrigatoriamente irão retornar para a sociedade e essa é a função do governo do estado da Paraíba. Cacá, e uma outra solenidade como essa aconteceu na manhã de hoje, na cadeia da cidade de Bahia, com presos que participaram de um outro curso, o curso foi de barbeiro, não é isso, secretário? Exatamente, esses cursos que a nossa gerência de ressocialização está promovendo, aqui no interior da administração penitenciária, tem exatamente essa visão, a visão do empreendedorismo, né? Nesse caso em específico aqui na Massa, vocês estão acompanhando que é um curso de corte e costura industrial, onde o Reducando terá a oportunidade de trabalhar em uma empresa, mas nada óbvio que ele trabalhe por sua conta. E a mesma coisa ocorreu na cadeia municipal de Bahia, um curso de barbeiro, onde o Reducando também vai ter essa oportunidade, né, de se tornar um empreendedor, porque o nosso objetivo é exatamente esse, trazer a oportunidade, profissionalizar essas pessoas para que quando elas saiam do sistema prisional, elas tenham exatamente a oportunidade de fazer algo positivo, né? Para que você tenha ideia, os investimentos na secretaria não são apenas na área de trabalho, né? Nós temos uma evolução na educação, onde eu posso te trazer como números que em 2019, o primeiro ano do governo João Azevedo, nós tivemos 54 aprovações no NPPL, que já tinha sido a maior aprovação na história da Paraíba. Em 2020, nós mais do que dobramos, fomos para 120 aprovações. E esse ano, 2021, no NPPL, nós tivemos 224 aprovações. Ou seja, a cada ano, o governo do estado da Paraíba praticamente dobra o número de aprovados. E esses aprovados, mesmo estando no regime fechado, estão fazendo o curso no sistema EAD, ou seja, o curso superior sendo feito de forma EAD dentro das unidades prisionais. Então, um convênio que também foi estabelecido entre o governo do estado da Paraíba, o Instituto Humanos das 360 e o Tribunal de Justiça, bem como o CNJ, onde nós conseguimos trazer laboratório de informática para todas as unidades, para que exatamente uma coisa casasse com a outra. Você passa no Enem e você tem a oportunidade de fazer o curso à distância, ou seja, é a educação transformando vidas. É isso aí, viu Cacá? Nessa solenidade, participaram 20 presos que finalizaram o curso de corte e costura industrial. Foi uma solenidade onde participaram várias autoridades aqui dentro da penitenciária. A gente vê que tem um bolo ali também, para incentivar ainda mais. E esses reeducandos, eles saem agora com esse certificado, aí tendo uma oportunidade de trabalho. E, secretário, tem mais curso à vista, né? Não, com certeza. A secretaria não para. Essa mesma turma que está aqui agora, eles vão fazer uma especialização de mais 40, de mais 80 horas, na verdade são mais 4 meses, exatamente porque esses próprios reeducandos, no futuro, serão empregados dentro da própria secretaria para confeccionar os fardamentos dos próprios reeducandos, os fardamentos dos nossos policiais penais. Enfim, é o governo do estado da Paraíba trabalhando para que essas pessoas, elas realmente possam mudar de vida. Ok, secretário, muito obrigada pela participação, parabéns pela iniciativa e é com essa imagem bacana, nessa sexta-feira, Cacá, que eu devolvo para você.